Música Todos vocês aceitando todas as sugestões 3, 2, 1, olhos abertos agora Uma salva de palmas do nosso público Boa A gente só vai pedir Pessoal, por favor, só dá uma segurada Já passou da meia noite, não pode rir Não pode rir, sério Por favor Não Não, olha lá Absurdo isso Palhaçada, viu Não, vai, muda aí Ô, 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 guardião Tudo bem? É, muda aí Melhorou, né? Tudo bem? Melhorou, né? Ô, guardiã Ô guardiã, ô guardiã Porra, falta de respeito essa merda aí Não, que palhaçada, gente, não pode Vai vir Aí, ó Você multou e beliscou De novo Que isso, gente Sério, dá uma segurada aí, não pode Aí, ó Você multa, você multa Ô Vini Pode soltar agora O que que foi? Bora, cara 3, 2, 1, olhos abertos Irmão, o que você tá fazendo aí, cara? Você não tá armado não, né? Pô Vem cá Ô guardiã, vem cá Volta, volta Volta aqui, volta Tá cheio de guardião aqui, ó Você não tá armado não, né? Ah, beleza Vem cá, vem cá O que que tá acontecendo aqui? É falta de respeito essa merda aqui Vem cá Não, vem cá, vem cá Não pode, vem cá É uma palhaçada, né? É Não, não dá Todo mundo rindo Não, não dá Vai lá, vai lá Senta O que que foi? Não, tem gente que já tomou 3 multas Peraí, Edu Para, é É reincidente, né? Peraí, Edu Peraí O que que foi? Ninguém respeita O que que a gente faz? Põe pra fora? Não, você meteu multa Várias Em quem? Principal Um monte Olha lá, duas Foi o principal Ainda tá mostrando É falta de respeito essa merda Vem cá, vai Deixa, deixa Puta aqui Vai Eu tô defendendo vocês Dá um exemplo Dá um exemplo Ô André, posso falar um negócio? Sabe? Na minha opinião Não, peraí Tem um ali O ali Calma, calma, Edu Peraí Ele tá bravo ali, cara Peraí, pessoal Peraí, não vou morrer Ô, é o aí Qual que é o seu nome? Puta merda Alguém entende alienígena aqui, por favor? Ô, vem cá Vem ajudar a gente aqui, vem Vem ajudar a gente Peraí, peraí Peraí A gente tá com alienígena aqui Pede pro alienígena levantar Ai, juiz Tá bom Caraca Pergunta pro alienígena O que ele veio fazer aqui? O quê? Ele disse que ele veio tentar salvar o mundo Salvar o mundo? Salvar? Eu acho que tá difícil Pergunta quantas naves ele veio aqui Ah, juiz Quero ver, juer Raja Quantas? Sete Sete? Sete Sete, é incisiva O que que é? Bet É beti naves Fala pra ele que tem mulheres grávidas, criancinhas, pra ele não invadir Não, ninguém tá entendendo o que que ele falou Foda-se Ah, é praticamente isso, né? É tipo foda-se Tipo isso, mas de uma forma mais formal e delicada Ah, ela é... Ah, é... Tá bom, pede pra ele sentar então Ai, jujuá Olha Ah, elas falam bem Você fez intercâmbio aonde? Eu nasci em Júpiter Depois eu fiz um intercâmbio de um olho em Saturno Em Saturno? Em Saturno Ah, você foi bem então Ah, que legal Peraí A gente deu sorte E você também? Fiz em Marte Ah, fez em Marte Marte, né? Quem que a gente chama aqui pra... Não, é que eu acho que isso daí... Peraí, peraí, peraí Pô, desculpa, calma Peraí, peraí, senta aqui Deixa que eu tô com uma crise aqui É porque precisa falar pra ele, né? É, então, ó Vem cá Eu ia pedir pra ela Ah, entendi Isso É Olha nos olhos dele Se eu falar pra ele, durma Ele não entende Tem que olhar nos olhos dele E falar na língua dele, durma Que ele... A gente salva a terra, tá bom? Tchá Ah, ó Aí, uma salva de palmas A nossa tradutora Toma aqui Obrigado Obrigado Você também, viu? Você foi bem Porque... Não, isso daqui É porque ele fez Não Foi hipnose Ela fez a hipnose, é Foi, é Foi a hipnose Ela fez foi hipnose Foi hipnose O que que foi? Hipnose Hã? É hipnose Foi? Então vamos dançar, né? Ah, vamos lá Uma dancinha do TikTok É, você é do TikTok? Você sabe? Mas você vai ensinar o pessoal? É que eu tomei uma multa que eu ri Eu também tomei Eu tô aqui, ó Você ensina então, pessoal? Não, mas o pessoal tem que cantar, né? Tá, então vai Então vai Eu não sou muito bom de cantar Eu sou bom de dançar Não, mas acho que eles sabem Ah, não, ele é bom de dançar Porque ele é tipo do TikTok Então puxa lá, vai, vai Desenrola 3, 2, 1, olhos abertos? O que tá fazendo aqui na frente, irmão? Dançando um pouquinho de TikTok Mas não pode Atrapalhou de novo, velho Ah, mas O pessoal tava cantando, né? É Daí fui dançar um pouquinho Que é hipnose, né? É, senta lá, vai É Senta aí, que é melhor Tá preocupado A alienígena tá deitada ainda lá É Acabou, cara É porque aqui Nós já vimos esse tipo de dancinha aqui Umas 33 vezes 33 vezes, é 33 Vai, vai O que que foi? O que que foi? O que que foi? Eu ganhei Eu não posso Não, eu ganhei Não, mas é o meu número Não, é o meu Você falou que ia ganhar É 33 Não, mas eu ganhei Você veio com quem? Nossa, tá errado Não, você tá errada 33 É meu É, claro que é meu Mas você veio com quem? Com meu esposo Cadê o esposo? Ah, tá ali na ponta Você vai dividir com ele? Claro Ah, vai Oh, que legal, cara Senta aqui, vai Senta aí Tá milionária, tá milionária 33 Eu ganhei Você veio com quem? Eu? Eu não sei onde Eu não tô vendo o meu crush Cadê? Cadê? Levanta a mão o crush Tá passando vergonha com o crush Olha lá, tá lá Mas eu ganhei A gente vai abrir um cinema lá no aeroporto Você vai abrir com o crush? Vou É, com o crush? Ela tá brava aqui, André Tá aqui, pariu Não, mas você veio com ele? Não Não é pra dividir Olha, o alienígena tá dormindo ali, cara Elas conseguiram Ah, é Sua esposa ganhou Vai, Edu Ah, não acredito Cara, posso falar? Levanta aqui É, vai Tá frio? Puta que pariu Ele não conseguiu por a blusa ainda, velho Não, sério Põe ali a blusa Não Tá Tá bom pra caramba, velho Cara, você viu o que aconteceu? Ela ganhou Ela falou que vai dividir Cara, para Nossa Vai dividir com você, velho Você ficou rico, velho Do nada Que da hora Parabéns, velho Edu, traz ele aqui, ó Que legal Parabéns, cara O que que é? Ganhou quanto? Ganhou milhões Ganhou milhões, cara Que legal, cara Porra, ganhou milhões Milhões Falta de... Parabéns, velho Ó Pode pegar Não, aí virou Acabou Vem cá, pessoal Pessoal Vem cá, pessoal Sério, ó Vem aqui, vem aqui Volta aqui, volta aqui Sério Só volta rapidinho aqui Vai Não, já dei Não, mais uma Mais uma saideira Vem Vem cá, sério Falta disso Não, não Peraí, peraí, peraí Não Volta aqui, volta aqui Não, ela vai voltar Vem cá, vem cá, vem cá Saiu aqui, deixou o cara aqui Puta que pariu Peraí, peraí, peraí Vem cá, vem cá, você Vem me ajudar agora Vem me ajudar, peraí Peraí, peraí Vem cá, vem cá Peraí, chama todo mundo aqui Peraí, tá uma confusão Vai Peraí, peraí Não, peraí Peraí, 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 peraí A chuchuá Aquela mulher deve ter umas mil músicas, velho Que ela não para de rir Vai Não, não era Fala que agora ele entende português É, fala que ele entende português Tá entendendo? Tá entendendo, irmão? Sim Ah, sim Ah, puta, ainda bem Você fala bem mesmo Você fez vários estágios Vamos lá, vai Vamos continuar o show Vai, vai, vai Vamos embora Põe lá Põe ela sentada O apoio tinha vazado Voltou Só, só Você, por favor Só senta aqui Mais para o lado Ali assim, ó Aqui, mais para cá Isso, aqui para o lado Obrigado Não, ninguém respeita Peraí, ó O que foi? Ninguém respeita Não pode rir Não, deu uma Tem uma senhora ali que Não, mas ninguém está respeitando nada Bora, Sanito Para a bombinha Vai Vai, joga a bomba Vai, para acabar com isso aqui Vai Pesta para frente Pesta para frente Todo mundo Pega as multas aí, André Da galera Nossa, deixa Ai Pessoal multou Desculpa, posso ficar de costas um pouquinho para vocês? É, mas ela não pegou Não tem problema Entendeu Se tem alguma coisa Normal Beleza Porra, né Olhem para mim Todos vocês Eu sempre carrego comigo Uma granada hipnótica Essa granada hipnótica Quando ela explode Vocês voltam para a hipnose Vocês entram naquele estado gostoso Da hipnose Essa granada Ela está aqui, ó Isso Está vendo? Quando ela estoura Vocês voltam à hipnose Muito bem, senhoras e senhores Galera, foi top, hein O nosso horário deu uma extrapoladinha A gente pede até desculpa para vocês, tá Eu acho que fechou, né